Claro, o que é necessário, como eu falei anteriormente, chamado o ato do jurídico perfeito, a Câmara já não tem mais qualquer interferência nesse processo, são duas casas separadas. A Câmara já ocorreu, agora é no Senado. É só esse senhor, cantor de Bolero dos anos 50, deve ser, que fala isso, mas ele é o incapaz, é o rebotado, é o lixo. O que ele tem de processo, tem conversa dele gravada com traficantes, as pessoas de pior espécie, a lata do lixo, esse homem é criminoso, era para estar preso se o Brasil fosse o país sério. Infelizmente, ainda está caminhando para ser, mas ainda não é, senão ele estaria preso. Então, o que aconteceu é que agora está no Senado e a mesa diretora da Câmara vai se reunir amanhã e vai cancelar esse ato, que foi feito de forma monocrática pelo presidente, sem que, inclusive, o regimento desse condições para tal. Isso do ato em si, mas o ato não tem qualquer validade legal, porque a ação está em outra casa. Seria como se o presidente do Senado tivesse algum tipo de intervenção na outra casa, ou seja, na Câmara dos Deputados. Isso é um absurdo, tanto que a assessoria jurídica excelente da Câmara dos Deputados sequer foi consultada. E, ao ser consultado e informado por jornalista, disse que isso era um absurdo, porque ele foi na AGU. E eu reafirmo aqui, o ministro da AGU, não é porque é professor universitário. Eu, no meu segundo ano de graduação de história, meus colegas, meus amigos e amigas que estudaram como... Nós tiramos professor titular de uma disciplina, que eu não vou falar qual é, porque todo mundo lembra. No segundo ano, porque era incapaz, era incapaz. Professor titular da Universidade de São Paulo, não sabia nada de história, nada, zero. Então, não é porque é professor universitário, vírgula. E essa ação é criminosa e traidores da pátria. Então, quando a senhora, primeira mandatária, fala em traidor, eu digo que traidor é ela. Ela que é traidor. Eles destruíram o país, jogaram o país numa depressão econômica, nunca vista na história brasileira, nunca. Sem nenhuma crise internacional, como nós sabemos, nós crescemos zero em 2014, menos 3,8, o ano passado, esse menos 4, o ano que vem se retomar. Sem ela, vamos crescer zero e no ano, em 18, provavelmente um. Ou seja, montar o maior esquema de corrupção da história, que é o Petrolão, o ministro Gilmar Mendes. Disse no fim de semana, a PGR, Procuradoria da República, também disse, quem é o chefe, que é aquele que vocês sabem, o quadrilheiro humor, montar um esquema criminoso, que eu espero que Michel Temer tem o caráter, e nós vamos cobrar, de auditoria. Despetizar o Estado. O criminoso, o lugar dele, não é no aparelho de Estado, é na cadeia.